O que é o Thiago? 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 O que é o alto nível de Porto da Luz? Parece que é o crédito de viola, irmão. Thiago, marcou, marcou. O que é o Thiago? O Thiago? O Thiago? O Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago e o Thiago. E agora, senhoras e senhores, tudo pegou nele, nós encontramos, nós encontramos ele. Ele está de volta. O nosso queridíssimo, e nós estamos aqui para torcer pelo Atenção torcida, torcida de Porto de Galinhas. Quem vencer esse jogo são os aniversários de Sinho e Arondo. Sinho e Arondo. Vamos estudar, vamos conhecer. Batai Pião, Alagoas, Nando. E o próximo, pelo futebol, é Alagoas. Quem vencer, pega, vai lá. Sinho e Arondo. O próximo desafio do Sinho e Arondo, uma dupla, olha, do Estadalagoas. São as grandes escolas. Alagoas e Pernambuco. Vamos lá. Dezoito pontos. E o primeiro ponto, é da dupla, Nando e Cosma. Próximo jogo, Barata e Anderson. Final. Kiko e Alexandre. Próximo jogo, Kiko e Alexandre. Poquinha e Guarulho. E abre o 2 a 0, abre o 2 a 0. É o doelo dos vencedores. Eu penso em você, Alexandre. Aqui, eu já me enunciava. Kiko e Alexandre. Pião, pião, rapidez. Marcou, marcou o Nando e quem? Vai, vai. Bora, tá bom, Nando. Vai, tem que ficar ligado comigo. Marcou mais um, Nando. E agora? Cara, pra cima do campeão mundial, pião. Vai, cara, dos pães. Vai, cara. Vai pra rede. E viva a viesse dela pra aquele jogo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Daqui a pouquinho, Alexandre, o tempo. O retorno. Poquinha e Guarulho. Ainda um pouco, pelo amor. Próximo jogo. Poquinha e Guarulho. O caro, Arulho.